Bom dia, bom dia pessoal, família Santos pra vocês. Nosso dia já começa já com uniforme, entendeu? Café, mamãe Santos tá preparando nosso almoço ali, como a gente sabe, né? A gente leva o nosso almoço todo dia. Davi ainda não acordou ainda, Davi tá dormindo ainda. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá indo. Vamos tomar café aqui, hoje tá chovendo bastante, eu não sei como que vai ser os trabalhos hoje, tem um trabalho do lado de dentro. Do lado de fora, talvez eu vou ter que cancelar, mas a gente não cancelou ainda, porque a gente tá deixando pra ver se vai chover bastante ou se vai dar uma melhorada, beleza? Mas a todos vocês e eu, tá seguindo o Papai Santos aqui no YouTube, segue lá no Instagram também, vou colocar pra vocês aqui, onde eu mostro um pouquinho da minha rotina fora do YouTube, beleza? Então vamos lá então, tá gostando do vídeo? Vai deixando seu like aí, porque hoje é chuva, chuva mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pastel aí foi a Mamãe Santos que fez ontem, olha aí. Quer assistir a live com a gente? Lúcio? Bom dia, meu amor! Bom dia! Hum, tá papazinho! Onde você vai? Vai de gi, gi, gi! Vai de! Ai! Eu acho que eu não vou falar! Aí você tá esperando a mamãe com você? Só terminou de tomar o café, a gente... O Davi já tomou uma madeira dele e agora ele fica aqui um pouquinho também. Tem hora que ele come um ovo também frito, ele gosta bastante de ovo. Antes da gente sair. Açaí reforçado, né, Davi? Quarentena, né, como vocês sabem aí, o Davi tá sem aula, não tá indo pra escola, porque estão todas as escolas fechadas, né, como vocês sabem aí. E agora, Mamãe Santos terminou de fazer a nossa comida, a gente vai se preparar, eu tenho que levar o lixo pra fora, e antes disso, antes de eu ir lá fora e levar o lixo, eu procuro checar todas as minhas mensagens que chegam, né, no e-mail de cliente. Também entro no YouTube, vejo alguns comentários, respondo alguns comentários, dou uma olhada no meu Instagram também, respondo alguns comentários. comentários, então, pra você que manda mensagem pra gente, então, não tem como responder todo mundo, mas eu procuro responder a maioria, assim, na parte da manhã. Bora então, porque o dia de hoje vai ser molhado. Cheguei de carro. Para, papai. Você não deu beijo no papai? Primeiro, eu tenho que falar com o Mamãe. E esse cabelo bonito, hã? Você escova os dentes? Tem que escovar os dentes todo dia, né? Pentear o cabelo, fala pros meninos, tem que pentear o cabelo. Minha amigula. Olha o que o Davi fez, ó, uma casa. Tem que ficar rapaz. Pega, pincote. Cadê o beijo do Vaxi? Cadê? Vocês acreditam que o Davi me fechou aqui? Davi me fechou lá de fora, vocês acreditam? Davi me fechou lá fora, né, Davi? Cadê o Davi? Cadê o Davi? Davi? Você me fechou lá fora? Davi? Você me fechou lá fora? Cadê ele? Cafézinho do Mamãe Santos agora. Pastelzinho. Fica fora agora. Olha, tá ventando bastante. Isso aqui é a nossa vizinhança, olha ali. Bandeira, tá vendo? A maioria das casas tem as bandeiras dos Estados Unidos. Para já ir dar uma esquentada, não é? Olha lá! E aí, pessoal, chegando aqui na Lowe's, olha quem está aqui, Gabriel! A gente está pegando os materiais aqui, mesmo que não dê para a gente trabalhar, a gente vai levar o material na casa, entendeu? Então está adiantando, tem a caminhete para descarregar o lixo também, então a gente vai lá ver o que dá para fazer. Zeramos o estoque, né? Pegamos tudo. Bora lá! Vai, Gabriel, até aqui! Aí, perfeito, hein? Se você quer madeira para assistir, a madeira é muito boa. Será que o Gabriel aguenta um saco de cimento? Ah, bichão, valentão, hein? Levantava o motor de moto, viu? E seu pai te ensinou, né? Fazer na academia, Gabriel? Parado, né? Parado, né? Só foi uma... O Gabriel estava chegando nos Estados Unidos, só foi um dia na academia. E ele foi fechado. Bora! Opa! Que foda! Bom, Gabriel, a força! Será que você aguenta, Gabriel? Cadê a luva que esse tio comprou para você? Está lá dentro do carro, viu? Está no carro. Carregado para a cerca. Bora, né? Bora, Gabriel! Gabriel! Manda um oi para sua mãe, hein? Ó, ó, de meia tranca, né? No pé dele. Não, só seguindo no pé. Vai ter. A gente chegou aqui agora, no trabalho. O trabalho que a gente está fazendo aqui, semana passada, a gente colocou os portos aí, ó. Batemos o concreto. E aqui é uma cerca, aqui vai ter um portão. Só que está numa neblina hoje, a gente parece que vai chover mais daqui a pouco. E aqui, enquanto não está chovendo tanto, a gente está adiantando os buracos e já vai bater o concreto. Para que amanhã fique tudo sequinho e a gente possa parafusar. Porque senão, olha aí, linha reta, hein? Olha! Certinho. A gente fez aqui a semana passada, no sábado. E aí, hoje, segundona, a gente está aqui para colocar concreto. Gabriel está misturando o concreto ali, ó. E eu estou só no buraco aí, ó. A senha a gente vai estalar aquela lá? E aí, Gabriel, você vai usar água da onde? Na chuva. Gabriel está usando água natural aqui, ó. Um balde que enxoveu, encheu. Um balde que enxoveu, encheu. Um balde que enxoveu. Top, Gabriel. Vamos lá, próxima. Olha aí, pessoal. Olha debaixo de vento, né, Gabriel? Frio. A maior frase é da outra cerca do mundo. Hã? Bora lá? Aí, pessoal, colocamos as capas em cima. Olha aí como ficou. Só começou a chover demais aqui, né, Gabriel? Vamos lá, gente. Até ver. Melhor não é bom, né? Muito bonita essa cerca. A gente está saindo aqui agora. Amanhã a gente volta para terminar o resto, porque os outros concretos também precisam secar. Os postos precisam secar. Não cai. Olha aí. Então, pessoal, acabamos de chegar em casa. Acabei de sair do banho também. Já estamos preparados para ir nos outros trabalhos, como eu falei com vocês, né? Chegamos aqui, vamos tomar um café. Vamos voltar lá no trabalho do Ney, onde está fazendo a cerâmica, banheiro, cozinha. Virado, está preparando, Davi? Preparado para a gente ir? Preparado? Ok, vamos lá. Um, dois, três, e... Antes disso, antes de ver o Ney e o Claudio, para a gente fechar o trabalho lá, eu tenho que passar, ver um cliente, né, dar um orçamento de uma reforma de uma casa e já volto com vocês. Ô, o pai Santos fazendo bagunça. Não esqueça, lembrar vocês aí, ó. Domingo, 3 de maio, agora, está chegando, né, a nossa live para você aí que quer acompanhar a família Santos mais de perto. Então, estamos fazendo essa live no domingo, dia 3 de maio. Agora, vamos falar sobre como você pode encarar toda a situação que está acontecendo agora, nesse momento, como você pode tirar de uma coisa negativa, fazer com que isso seja positivo, né, fazer com que você possa acabar aproveitando algumas oportunidades, se é que tem algumas oportunidades. Existem algumas oportunidades? Então, passando para vocês aí, falando sobre negócios, investimentos, modos, né, ideias de você ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Claro que a gente está vivendo, é uma coisa passageira. Logo, logo, isso vai se estabelecer, voltar a ser, de novo, essa potência mundial que sempre foi. Não perca, dia 3, domingo, maio agora, está chegando, live, você tem encontro com o Papai Santos, beleza? Marca todo mundo aí, chama seus amigos, porque vai dar bom. Está chovendo bastante, acabei de olhar o cliente aí, essa casa aqui, já fiz, sei lá, várias vezes, né, então, o cliente vai vender a casa, e olha aí como está chovendo. Acabei de olhar, dei o preço, e ele já quer que a gente comece a partir do dia 7 de maio, mês que vem, beleza? Mais um trabalho aí que vocês vão ver. Agora, vamos embora lá no Ney, vamos ver como é que ficou a cerâmica lá? Olha aí, chuva demais. Parando aqui no vosso especial. Olha ali, está ventando demais, muito frio, chovendo, eu tive que colocar ali para abastecer e estou aqui, escondidinho. Para abastecer aqui, vamos lá ver como é que estão os meninos. Eu nem sei se vai dar para retirar o lixo de lá hoje, porque está chovendo demais, entendeu? Lousa, material de construção, para levar o material que está faltando lá para o Ney e o Claudio. Melhor. Dança de plano, pessoal, estou falando baixo aqui, porque o Davi está dormindo ali, mas a gente está indo para casa agora, mudança de planos, porque começou a chover bastante, eu tinha que ir lá na casa para limpar o lixo todinho da reforma, também hoje ainda, para entregar o trabalho, né? Só que choveu bastante, está chovendo muito mesmo, então não vai ter como a gente fazer essa limpeza. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse vídeo aqui com vocês, eu volto com vocês amanhã, mostrando como que ficou a reforma toda. Mas espero que vocês possam aí aproveitar e acompanhar a gente amanhã também. Segue no Instagram, papai santos, mamãe santos, vou deixar aqui para você na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreve no canal para mais vídeos como esse, beleza? Hoje cancelando porque está começando a chover e a previsão é mais chuva ainda da agora para a tarde. Então eu olhei no telefone aqui, já liguei para o Ney, já liguei para o Claudio e pedi que eles fossem para casa, né? E amanhã a gente volta na ativa, beleza? Falo com vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!